Eu quase tive um ataque cardíaco. Foi difícil, viu? Foi difícil, mas foi merecido. A América é um time de garra, nós somos guerreiros, nós e os jogadores. O gol de Wesley Matos não abriu o placar, mas abriu de novo as portas da elite do futebol nacional para o América. Na última vez em que o América esteve na primeira divisão do campeonato brasileiro, eram as portas do Independência Casa do Coelho, que estavam fechadas para as reformas da Copa do Mundo. Isso foi em 2011, tempo suficiente para confundir até o torcedor mais fanático. Dois anos, né? Já deu. Eu tenho 2011, 2012, 2013, não! Quatro anos. Já deu, né? Não aguento mais. Quando o Ceará marcou o primeiro gol da partida, então, parecia que não ia ter fim à espera de muitos pequenos, que podem ainda nem ter visto a América na Série A. Mas o empate garantido fez a criançada ter uma visão ainda maior do futuro. O gol está lá em cima. Coelho já subiu. O que esta frase tão curtinha diz, também resume a extensão do que aconteceu com a América no final de semana. É na linguagem do acesso garantido que o torcedor do Coelho ficou fluente. É um momento emocionante, é um momento muito feliz. Esperamos agora comemorar, já que concretizamos realmente o nosso acesso. Eu, Remar de Centro, ano passado, tenho um gostinho melhor ainda, porque, na minha opinião, ano passado eu conquistei o acesso também. Só que fora de campo nos tiraram. E é sempre bom entrar para a história de mais um clube. É só felicidade, é só alegria, é só momento de comemorar com essa equipe maravilhosa, de comemorar com os familiares, porque esse grupo é merecedor de tudo isso que está acontecendo e esse acesso. É, Coelho, é um azuzu aí, nossa torcedora símbolo. E também o Silvio Cruz, que me deu esse presente aqui, ó. É Gil Cruz. É. Gil Cruz. Eu já estou trocando até nome hoje. Obrigado, Ibrantinho. Até que enfim você foi útil. Gil do Cruz trouxe para mim aqui, ó, até outro torcedor nosso, firme também, fiel. Agora, eu queria dar os parabéns a todos os jogadores, ao Givanildo, comissão técnica, que não é só ele que fez esse trabalho, a diretoria do América, seríssima, cumpriu tudo que fez o ano inteiro, com pouquíssimo dinheiro, fez um time massa e honrou tudo que prometeu. E não é à toa que o América está aí e a gente vai para o ano que vem para ficar na primeira por um longo período. Parabéns a todos nós. Foi muito emocionante estar ali. E eu estava com meus filhos, com a minha esposa e com outros amigos no meio ali da torcida. Foi muito sufrido. Mas foi ótimo. Porque aí é uma farra. Olha a farra dos jogadores. Merecida mesmo. Merecida, merecida. Nós merecemos. Somos de primeira divisão. Agora, ninguém segura o coelhão. Eu já sofri demais aqui. Já fui para a terceira. Já fiquei fora da terceira. E agora estamos na primeira. Nós e o Santa Cruz. Dois clubes maravilhosos que não podiam estar nunca fora da elite. Você cornetou isso aí. Olha só o que vai acontecer. O velho coiote sendo a melhor. Já está a peixeira aí. É o rei do acesso. É o velho coiote, rei do acesso. Seis vezes já conseguiu colocar uma equipe nessa primeira divisão. E obviamente que a gente está aqui para comentar. E o Givanildo não fez tudo certo. Ele errou. Mas obviamente que o nível de acerto dele foi muito maior. E ele mereceu esse título pela sua seriedade, pelo trabalho que fez. Gostei, gostei, Tony. Eu não quero só que vocês me carregam, não. Eu não estou mais em idade para fazer isso, não. O que eu quero dizer para vocês, aproveitar que vocês desvadiram aqui. Dizer que para mim isso é uma alegria. Estava acabando de falar isso. O grupo que nós temos, não é porque ganhou, mas isso eu falava para vocês sempre. Em termos de grupo, de tudo, o grupo alegre. Hoje mostrou mais uma vez que enfrentamos um time muito difícil, complicado. Ah, é Givanildo! Ah, é Givanildo! Ah, é Givanildo!